MENCIAS Salvador, Messias O Deus fez em te cantar Pois Ele chegou pra cá Eu não tinha onde ir Ninguém pra me ouvir Meu corpo em constante dor Eu pude sentir De um Senhor eu te busquei De um Senhor eu te busquei Pelo recurso Em ti Ninguém pra me ajudar Ninguém pra me amparar Chorada de cruz Sem ti Sem ti É teu amor De um Senhor eu te busquei De um Senhor eu te busquei Um grande amigo Em ti Em ti Ninguém pra me ajudar Eu te busquei Eu te busquei Pra ver E perfeito Amor Eu te busquei 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 Legenda Adriana Zanotto